Eu tenho uma coisa pra falar. Várias coisas. Quero que a minha voz seja levada pra frente. Tenho quem me represente. Tenho quem discuta. O que é importante pra mim. Tenho quem defenda. O que eu acredito. Tenho quem vem até a mim. Tenho quem cobre. Aquilo que é importante pra todos. Eu sou vista. Eu sou ouvida. Posso ser ainda mais. É só participar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, vamos às dicas da agenda. Sexta noite tem um espetáculo Alegria, encenado por crianças e adolescentes do grupo Alquimia de Várzea Grande no Teatro Azumira Canavarros. A entrada é um quilo de alimento. O Festeja Cuiabá vai ser no sábado na Musiva, com Zeneto e Cristiano, Luan Santana, Jades e Jadson, Diego e Vitor Hugo. Quase uma missão impossível Fazer amor com os seus pais em casa Já pensou se rola um flagra De mim não ia sobrar nada Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai virou meu parceiro de baralho Eles não sabem tanto que a gente aprontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites Alunos da Escola Livre Porto Cuiabá Apresentam o Natal na Praça Até Domingo no Teatro do Tribunal de Contas A peça adaptada do escritor francês Henri Guéon Traz exemplos da nobreza humana Em contraste com conflitos que geram violência Bem atual, né? Quer conhecer os segredos de liquidificador? Eduardo Butaca e Tiago Mourão Apresentam a comédia neste sábado e domingo No Cine Teatro Cuiabá Se levar um litro de leite, paga meia O espetáculo Volta ao Mundo Com o balé Denise França Será sábado e domingo No Teatro Zumira Canavarros Sábado, a Cuiabrasa Rock Band Se apresenta no Clube de Esquina E a banda Sound Rock Toca Elvis, Beatles e Engenheiros do Havaí No Cartel Domingo vai ter o bendito almoço do projeto Psicanálise na Rua Em parceria com a Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora do Rosário O evento é beneficente para criar a Fundação Tereza de Benguela E ampliar o atendimento às pessoas em situação de rua Vai ser na Igreja de São Benedito com apresentações culturais O ingresso custa R$ 15,00 A companhia Najma Anurim De Dança do Ventre e Convidados Apresentam o espetáculo Antologia Egípcia Sábado no Cine Teatro Cuiabá Estão abertas as inscrições para a terceira corrida Orla do Porto Com taxa de R$ 60,00 e 2 kg de alimento Domingo às 4 da tarde tem a final do Campeonato Estadual de Futebol Sub-15 Entre o Invicto Cuiabá e o União O Cuiabá Motor Show traz a exposição de carros antigos Turbinados, modificados no fim de semana na Orla do Porto Na terça da semana que vem às 7 da noite Tem o lançamento do livro Nietzsche Hoje Com Viviane e Mosé na Livraria Janina do Pantanal Shopping E no mesmo dia começa a 12ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos Com exibição gratuita de filmes e documentários no Sesc Arsenal Sobre comunidades indígenas, negras, LGBT A programação está no site do Sesc e no perfil da Mostra no Facebook E nos cinemas está em cartaz Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald E nos cinemas está em cartaz A place in the world where we wizards were free Join me or die The wizarding and non-wizarding worlds have been at peace for over a century Grindelwald wants to see that peace destroyed You want me to hunt him down? To kill him? Dumbledore, why can't you go? I cannot move against Grindelwald It has to be you